O que é o risco de mercado? O risco de mercado não tem a ver com a possibilidade de me pagar ou não o que eu emprestei no instrumento de renda fixa. O risco de oscilação do valor de mercado desse investimento. Então, por exemplo, quanto vale esse meu CDB ao longo do tempo? Ele se modifica? Ele não se modifica? Como é que é isso? Aí a gente pode olhar assim, bom, de repente hoje eu tenho um CDB prefixado de 12% ao ano. Então você tem lá um CDB prefixado, 12. Ok, você garantiu aqui 12. Aí de repente acontece alguma coisa, o mercado modifica e a Selic aumenta. A taxa de juros aumenta. Vamos dar um exemplo, um chute aqui. A taxa de juros foi para 13. O que aconteceu com o seu investimento? Ele vai ter uma rentabilidade menor, menor do que o ativo de menor risco disponível que seria uma LFT. Entendeu? Então esse tipo de risco é chamado de risco de mercado. Por quê? Porque você tem essa situação onde você pode perder a oportunidade de rentabilidade, a rentabilidade relativa, não absoluta, mas a relativa a algum indicador, como Selic, CDI e tudo mais. Aí vale a pena, a gente já está partindo para o suposto que todo mundo viu lá a taxa, a webinar de Selic, de indicadores financeiros. Então, você pode perder a rentabilidade. Isso é uma exposição a risco de mercado. E aí, esse tipo de risco, ele vai te impactar na medida que ele pode te trazer uma rentabilidade inferior àquela que você imagina que você teria, porque o mercado mudou, as taxas mudaram e você fez uma posição que não era uma posição de investimento adequada para essa mudança. Assim como você pode, por exemplo, ter uma oportunidade de travar, fazer uma aplicação pré-fixada e a taxa Selic cair, e aí você se deu bem, foi a contrapartida, foi o outro lado. Então você se protegeu do risco de mercado, aí é lógico que você tem que ter uma noção de cenários econômicos, vale a pena olhar sempre o boletim Fox, que é divulgado toda semana no Banco Central, para ver as expectativas de meta de Selic no ano, no ano seguinte, para que você possa olhar aquilo ali e tomar uma decisão confortável. Então, a questão do risco de mercado tem a ver com isso. E o risco de mercado, algumas vezes, ele pode fazer com que um determinado título de renda fixa ele se desvalorize e você perca dinheiro. Isso pode acontecer. Então, o que é esse risco? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero investir no Tesouro, porque o Tesouro é o menor risco e tal, tal, tal. É o menor risco de quê? De mercado ou de crédito? Ah, é o menor risco de crédito. Ok. A LFT tem um risco de mercado? Não, porque tem assim, ela acompanha a Selic, mas vai ser sempre positivo. Então, ela acompanha a Selic. Agora, a LTN, que é prefixada, ela acompanha... Não, ela prefixa taxas. A LTNB, ela tem um componente de inflação e outra parte prefixada também. Então, sempre que existir um componente prefixado, você com seu título está correndo um risco de mercado maior. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vou fazer uma conta simples. Vamos supor que hoje a gente faça um investimento, que a gente vá colocar... Vou fazer uma conta aqui. R$1.000, como se fosse uma LTN mesmo. R$1.000, é um futuro. E a taxa Selic é 11%, não é isso? Um NPV. Está aqui. Então, você vai comprar um título prefixado com 11% ao ano, por exemplo. Então, hoje... Só que você sabe que o valor de resgate dele é R$1.000. Então, você vai comprar esse título hoje por R$900,90. Que aí, o 11% mais vai dar os R$1.000 que você quer. Então, você vai comprar hoje por R$900,00, certo? R$900,00 e R$0.90, um título, para receber 11% e daqui a um ano você receber R$1.000. Aí, o que acontece no mercado? Chega amanhã, acontece uma confusão aí no mercado, cenário macroeconômico, a coisa fica completamente descontrolada e o governo acaba aumentando a taxa Selic de 11% para 20% ao ano. Olha, mas você fala assim... Ah, não. Mas eu comprei o meu título a 11%. Então, vou ganhar 11%. Vai. Vai ganhar. Isso aí está garantido. Só que você já tomou o risco de mercado na cabeça, porque todo mundo, a partir dessa modificação, vai ganhar 20%. Então, você vai ter uma diferença de rentabilidade absurda. E se, por acaso, você precisar resgatar esse título, o que vai acontecer com esse título? Quem for comprar de você vai falar assim... André, eu quero comprar esse título de você aí. Só que é o seguinte, este título, o valor de resgate dele é R$1.000. E hoje, a taxa de juros é 20% e falta um ano. Então, eu compro de você sem problema nenhum. Porém, só vou fazer uma questão. Para eu ganhar 20%, eu vou ter que pagar R$833,33 nesse título. Para me dar 20% e eu ganhar os R$1.000. Então, observem que, de um dia para o outro, se houver uma alteração de taxa ao longo do tempo... Aqui nós estamos dando um exemplo de um dia para o outro, um ano certinho, para ficar bem didático. Se tiver uma situação dessa, o que acontece com o título que você comprou por R$900? Agora, ele passa a valer R$833,33. Porque o mercado não vai mais querer comprar esse título de você, considerando uma taxa de R$11. Mas se uma taxa de R$20, senão ele compra em outro lugar, outro título. Então, observem como muitas vezes o investidor fala assim... Não, eu quero um título do tesouro porque ele é mais seguro. É mais seguro? É mais seguro? Risco de crédito? Perfeito. Mas ele tem também o risco de mercado. E o risco de mercado são essas oscilações aí. Então, num investimento como esse, pré-fixado que a gente deu o exemplo, você tem o risco de perder dinheiro do seu título valer menos do que quando você comprou, porque o mercado mudou, o mercado oscilou e o valor desse título caiu. Então, esse é um exemplo de risco de mercado no mesmo ativo de renda fixa. Então, normalmente, os títulos pós-fixados, a LFT, no caso do tesouro, os CDBs atrelados ao CDI, os fundos DI e tudo mais, eles vão acompanhar o CDI. Eles têm um risco de mercado? Até têm, mas qual é o risco de mercado? Ah, não, a Selic agora está 11, agora ela está 12, então ele vai render mais todo dia. Agora está 10, ele não cai, ele continua rendendo, só que menos. Essa é uma coisa que você não coloca o seu patrimônio em risco. Ah, eu pré-fixei uma taxa. Você vai ter um risco de mercado que pode, inclusive, ter desvalorização no seu título e essa desvalorização no seu título vai te gerar um prejuízo. Então, observe como nem sempre o risco de crédito livra a barra de todo mundo. Então, você tem risco de crédito, risco de não pagar, mas você tem risco de mercado também. E o risco de mercado também pode impactar esse tipo de ativo. Então, é importante que a gente tenha essa clareza para poder identificar os tipos de risco em cada investimento que eu estou fazendo. Perfeito? Então, se eu estou em um pós-fixado, eu vou acompanhar um indicador. Em tese, eu vou acompanhar um indicador, acontece o que acontecer. Quando eu pré-fixo, eu garanto a rentabilidade, ótimo, mas eu estou exposto ao risco de mercado. Ah, mas eu vou levar até o vencimento. Ok, ótimo, tudo bem. Então, é 900, chegar lá, você vai resgatar o 1.000. Perfeitamente. Só que, saiba que todo mundo agora vai ganhar 20%. Só você vai ganhar 11, nesse exemplo que eu dei. Então, risco de mercado diminuindo a sua rentabilidade ou diminuindo a sua possibilidade. Então, pensem que, às vezes, existem momentos de cenário econômico que não são os mais favoráveis para determinados posicionamentos. Aí não importa se é tesouro, se é fundo, se é CDB, se é não sei o quê. Não importa. Tem momentos, cenários econômicos, que algumas aplicações, elas são meio contramão. Então, algumas verdades absolutas, tipo, ah, isso aqui é sempre mais seguro, isso aqui não sei o quê. Não é bem assim, tá? Então, a gente tem que entender risco de crédito, risco de mercado. Quando a gente fala que o título do tesouro, ele tem um risco menor, o risco menor qual é? É o risco de crédito. Mas ele tem um risco de mercado maior? Na LFT, não. Mas nas NTNs B e nas LFTs, assim como nas NTNFs, certamente. Porque tem um componente pré-fixado de taxa e esse componente pré-fixado de taxa pode fazer com que o seu título perca valor em alguns momentos. Entendeu? Então, isso é um exemplo de risco de mercado. Mas, o principal indicador de risco de mercado, na verdade, qual é? É, assim, o mais fácil da gente olhar. É quando a gente olha o mercado de ações. Ah, eu vou investir em ações. A gente vê a bolsa, o que a gente pensa? Nossa, que risco, né? Então, vou pegar aqui, deixa eu abrir um gráfico aqui do índice Bovespa aqui dos últimos meses, para mostrar para vocês o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui para entender claramente o risco de mercado. A oscilação do risco de mercado. Vou pegar a Petro aqui, porque todo mundo gosta de ver. Então, vou pegar aqui para mostrar. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar minha tela. Tela 2. É esse aqui. Ok. Então, vocês estão observando. Olha só as oscilações que esse ativo tem. O que é isso? É o preço do ativo se modificando ao longo do tempo. Então, isso, esse risco de quanto que custa um ativo, vai trazendo o risco de mercado para mim, que é o risco desse ativo ser maior, ser menor, da oscilação de preços desse ativo aqui. Então, nesse caso, a gente está falando de uma ação, né? Petrobras, poderia ser PN, poderia ser qualquer outra aqui. Qualquer outra vai ter essa característica, entendeu? Qualquer ação vai ter essa característica aqui. Vamos olhar Vale, por exemplo. Vamos olhar aqui um outro ativo. Olha lá. Olha o risco aqui de mercado. O que é o risco de mercado? Olha lá. Oscilando, fazendo o papel cair, entendeu? Ou seja, o meu investimento, se eu tenho investimento, essa queda toda aqui daqui até aqui embaixo, essa queda vai acontecer a desvalorização do meu ativo. Agora, vamos pensar numa coisa aqui. Vamos pensar numa coisa aqui. Quando eu tenho uma ação, na verdade, eu não estou fazendo, emprestando dinheiro para ninguém. A lógica do investimento em ação, ela é diferente da lógica do investimento de renda fixa. Quando eu invisto em ações, o que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou comprando, eu estou comprando um pedaço de uma empresa, eu estou me tornando sócio de uma empresa. Quando eu me torno sócio de uma empresa, essa empresa, eu não estou emprestando dinheiro para ela, eu estou investindo meu dinheiro nela e eu passo a ser um proprietário dessa empresa. Então, aí, eu não tenho risco de crédito, porque eu estou no risco do negócio, entende? A empresa, ela não tem que me pagar dinheiro de volta, porque eu não estou emprestando, eu estou comprando ações e quero participar dos lucros e dos prejuízos dessa empresa ao longo do tempo, da valorização, da desvalorização e tudo mais. Então, neste caso, ações é um exemplo de um ativo que não tem risco de crédito, né? Por quê? Porque você não está emprestando dinheiro para ela, né? Mas você tem um risco de mercado.